Morreu, na madrugada desta segunda-feira, a atriz Mila Moreira. A artista estava internada em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre a causa da morte. Mila começou a carreira artística ainda aos 14 anos de idade, como modelo. De lá pra cá, ela trabalhou em mais de 30 novelas, começando por Marron Glacé, ainda na década de 70. Na TV Globo, vários trabalhos da atriz foram dignos de alto destaque. Ela atuou em obras como Ti-Ti-Ti, A Próxima Vítima e Paraíso Tropical. A última trama gravada por Mila foi A Lei do Amor, em 2016. Ela viveu a ex-modelo Gigi Ferrari.